Olá galera, eu sou o Guim Tassiano, essa é a Zona P e esse vídeo aqui é para divulgar e apresentar as artes do Kaique Nandal desenhista que desenhou todos os principais youtubers BR de One Piece o link de seu trabalho vai estar aí na descrição pra você poder contatá-lo, dar uma olhada nos outros desenhos que ele fez e até mesmo encomendar o seu próprio desenho personificado como um personagem de One Piece irei falar aqui o que achei de cada arte e vou aproveitar para homenagear cada youtuber colega de trabalho com um Akuma no Mi que casarei com sua identidade e atribuirei através do seu desenho isso mesmo, aproveitando eu gostaria aqui de fazer essa brincadeira de homenagear esses titãs aí do mundo de One Piece que tanto me inspiraram a fazer o meu canal que através dos desenhos do Kaique Nandal eu irei extrair uma identidade assim como um personagem de One Piece e casarei, criarei uma Akuma no Mi exclusiva para esse youtuber não é uma Akuma no Mi da lista do World, é uma Akuma no Mi exclusiva para atribuir ainda mais característica a esse desenho feito pelo Kaique, beleza? então deixa like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e assiste até o final porque você pode ter certeza que o seu youtuber preferido de One Piece vai estar aqui nesse vídeo e será acumado por mim eu espero que todos eles gostem do trabalho que eu vou fazer aqui dessa homenagem e se você por algum milagre não conhecer algum dos youtubers que eu vou trazer aqui ou o canal deles, vou deixar o link de toda essa galera aí na descrição assim você emerge logo em todos os canais de One Piece que você puder para ficar cada vez mais informativo, para ficar cada vez mais interativo a comunidade One Piece não vou perder tempo porque senão esse vídeo vai ficar colossalmente gigante partiu, Akumando os Youtubers Bom, quem me conhece sabe que a explosão de criatividade aqui e a parte que eu mais gosto de articular dentro da obra de One Piece é Akuma no Mi, prever Akuma no Mi, criar nomes, trabalhar poderes, conceitualizar explicar como o Odra trabalha e embora eu digue, não prestem tanto atenção ao nome e sim ao conceito do poder eu pesquisei e filtrei bastante para sairmos com os nomezinhos legais vamos ao primeiro desenho do Kaique Derek e Felipe, a dupla maravilha da comunidade de One Piece seus criadores do canal Chapéus de Palha e um está integrado com semelhanças ao Luffy e o outro está totalmente trajado como o Sandy o Derek no caso é o Luffy e o Felipe no caso foi puxado mais para o Sandy Felipe que sua vez já fez cosplay do Sandy eu acredito que o Derek também já fez cosplay de Luffy essa ilustração realça o carisma dos dois quem teve a honra de conversar com eles sabe que são pessoas maravilhosas muito legais, receptivas e é muito gostoso bater um papo com eles o Felipe está com uma polidez e elegância para fazer característica, para fazer jus à imagem do Sandy e o Derek está com uma espontaneidade que lembra muito a excentricidade do Luffy então, primeiramente gostaria de acumar o Derek a imagem que eu tenho do Derek através de vídeos, de lives através do pouco que eu conversei com ele é que me parece ser uma pessoa assim como eu bem eclética quanto se trata de informações completar o assunto utilizando um material paralelo, adjacente que pertence a outro nicho, que ele leu numa pesquisa que ele viu ou em outro anime um conhecimento gerais assim fica colocando elementos dentro de uma discussão e casando outros assuntos com um assunto sendo abordado então, eu daria para ele minha vontade seria algo como fruta da pesquisa tem um vídeo até dele que ele aborda spoilers que eu gostei bastante, teve muita pesquisa, teve muita leitura para fermentar o núcleo da ideia do vídeo eu recomendo super, na verdade eu recomendo qualquer trabalho dessa galera que eu estou abordando aqui e assim o assunto fica mais rico pegando elementos, soltos, casando referências eu gosto muito de fazer isso também e o Derek tem essa característica então eu queria casar ele com a fruta da pesquisa porém, pela imagem como a intenção do Kaique foi transvesti-lo de Luffy então eu quero algo que case com a imagem de Luffy então por isso eu acumulo ele com a Dan Dan No Mi fruta do elástico ou fruta da elasticidade esse nome vem das palavras Dan Sei Dan Grioku Sei ou Dan Ryoku ambas são palavras que expressam elástico ou elasticidade garantiria a ele os poderes elásticos mas peraí, isso não é o poder do Luffy? não, Luffy é o epíteto dele o conceito dele é borracha Luffy tem a elasticidade como consequência do seu fruto da borracha mas o núcleo da ideia do seu poder não é a palavra-chave elasticidade em si seria como frutas do aço ou frutas do diamante tanto o aço quanto diamantes são elementos de dureza que tem como consequência dos seus elementos serem duro mas a existência deles dois não impede que o Oda crie a fruta da dureza então elasticidade embora seja característica de uma goma de borracha aqui é a própria palavra-chave para esse poder a habilidade dele seria se esticar imensamente, na verdade seria uma fruta hierarquicamente superior a Gomu Gomu ele se esticaria muito mais do que o Luffy porque aqui não trabalharíamos alguma coisa que é elástica a gente trabalharia o próprio conceito de elasticidade energia potencial elástica assim como energia potencial gravitacional magnética aqui é o poder de elasticidade puro então acredito que ficou muito a la Luffy conseguiria incorporar muitas semelhanças com o personagem e seria um ótimo núcleo para aperfeiçoar o desenho do Kite Nandau e agora o Felipe bom, a imagem que eu tenho do Felipe é de alguém extremamente carismático eu falo com ele bastante ele realmente é uma pessoa muito bacana de se conversar ou seja, alguém extremamente carismático pega carisma e soma a elegância e a polidez de ser transvestido como o Sandy todo aquele charme, aquela compostura que o Sandy tem e existe uma fruta que representaria muito bem essa fusão que é a Hore Horenomi é uma fruta real, sim, existe só que é de um teatro é de uma peça de teatro japonesa e a Hore Horenomi seria a fruta que permite que seu usuário cative as pessoas ou apaixone as pessoas através de um brilho que ele emana no corpo o personagem tem essa fruta no teatro ele tem caracteres de pavão e com sua elegância, com sua beleza ele irradia uma luz que deixa todos apaixonados por si eu disse que eu não iria usar frutas que já existem eu iria criar algumas e sim, eu vou criar e embora eu acho que essa fruta combinaria com essa fusão no núcleo da imagem do desenho eu só posso assimilar o Sandy a um porradeiro, a um bicudeiro então a fruta que eu realmente vou casar é algo que fortalece essa ideia Gaia Gaia Nomi não, não é a fruta da Gaia 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 seria o nomatopé de multidão de aglomerado de pessoas seria então a fruta da multiplicação mas o que é que isso tem a ver com o desenho, Tassiano? bom, como eu lhe falei o Sandy é famoso por ter a melhor estética de luta da obra isso eu digo sem medo melhor estética de luta da obra as lutas físicas do Sandy cheias de acrobacias cheias de posturas de desenhos anatômicos dele estendendo sua perna para dar um bicudo nossa, é muito belo de se ver então eu lhe pergunto toda aquela estética do Sandy lutando com aqueles golpes com aquelas posturas com aquelas coreografias iriam ser potencializados por uma fruta que permitisse você se multiplicar imagina aí 10, 20 Philips que nem o Sandy cada um dando esse arsenal de golpes dando um golpe diferente do 7 do Sandy do 7 desses chutes elegantes cada um fazendo uma acrobacia diferente pressionando adversários com vários chutes com vários pontapés diferenciados de todas as direções termina de encaixar um sai, vem um clone encaixa outro nossa, seria uma churrada de golpes infinitos todos bonitos de se ver não daria descanso para o oponente nossa, é essa a fruta Gaia Gaia no Mi para ele se multiplicar e gerar vários bicudos gerar um personagem capaz de amplificar as coreografias das bicudas do Sandy próximo desenho é o Matheus Dual Glue todo mundo já deve conhecer o Matheus que por sinal já está na boca do povo né ele vai ser pai o Matheus sim vai ser pai tem um filho com Isadora e eu gostaria de aproveitar embora eu já disse parabéns no Twitter eu gostaria de aproveitar esse vídeo para deixar imortalizado aqui os meus parabéns ao Matheus parabéns Matheus desejo muita felicidade nessa sua jornada agora como pai pelo que eu acompanhei lá no início e venho acompanhando assim é sempre conota a imagem do Matheus a uma pessoa com um bom humor sempre excêntrica e com uma certa infantilidade da maneira saudável de se dizer então acredito que essas características gerarão espontaneidade que nutrirá bem a infância de uma criança então eu tenho certeza que será um ótimo pai parabéns Matheus força nessa jornada aí o desenho que o Kaique fez dele me passa a ideia de um personagem fanfarrão aquele personagem que fica rindo muito ou se gabando bastante semelhante ao Buggy e ao Bellamy que a gente vê na obra é apenas a imagem que eu retiro desse esboço desse ato desenhado e eu até gosto desses tipos de personagem e pra sua Akuma no Mi a gag do Matheus é gritar é o grito sim isso não é uma ofensa o próprio Matheus leva na esportiva aparece em algumas páginas em grupos do Facebook ele interagindo com o povo fazendo brincadeira do ah o grito tal antes de eu ter um canal o povo já brincava com isso se bem que cá entre nós eu já recebo reclamação que eu grito bem mais do que ele então por causa dessa piada por causa dessa brincadeira que o Matheus está inserido no meio faz anos conversando sempre levando numa boa a palavra chave seria grito então eu criei um Akuma no Mi ou melhor existe um Akuma no Mi tão pouco explorada que eu vou me apropriar dela e acrescentar algumas coisas fazendo dela minha na roubalheira mesmo seria a Goi Goi no Mi do primeiro filme de One Piece que é a fruta do El Drago lá no filme o poder do El Drago é transformar o seu grito sua voz em um raio de energia semelhante a um Kamehameha olha as bizarrices que eram criadas lá no começo de One Piece os filas que eram criados não respeitem nada as coisas legais que o Oda produz mas vamos resolver isso aqui a Goi Goi no Mi fruta da voz não teria só essa habilidade de transformar o grito a voz em um raio não seria realmente explorar toda a voz o poder da voz em várias facetas e nisso nasceria um ataque legal que eu imagino aqui que se chamaria Scream Grenade granadas de grito na minha visão o Matheus exibiria uma voz num grito só que não ia se espalhar pra todo mundo ouvir ele seria comprimido em bolas que ficariam na ponta de seus dedos uma vez lançando essas bolas elas explodiriam que nem granadas sonoras destruindo até o piso até o concreto do local atingido nossa eu acharia muito show Scream Grenade granada de grito e várias outras habilidades que podem se extrair do ápice da voz próximo desenho é do Evandro Fuzali chavoso celestial não é rabação de ovo mas ao ver o desenho do Evandro ele é o que mais me aparenta de todos os desenhos o meu junto se assemelhar ao perfil do Yonkou uma compostura uma grande bomba olha lá o peito dele parece uma prancha de surf tem aquele sorriso confiante é fora o tamanho que ele é aqui no youtube e quanto ele contribui pra comunidade do One Piece é de fato um gigante então de todos os desenhos eu acho que esse é o que me casa mais a ideia de um Yonkou mais a ideia de um líder de frota que comanda grandes navis ele já me mandou um arte uma vez com um que um fã desenhou cuja fruta era Zila Zila Nomi era uma fruta de Godzilla é mas a fruta que eu vou acumar ele aqui não desvia desse linear porém eu acho melhor a sacada do nome eu acho que o nome se compacta mais com as nomenclaturas que o Oda gosta de explorar seria uma criptozoan ou uma zoan mitológica criptozoan é uma coisa que eu criei aqui no meu RPG que seriam zoans de criaturas criptas que são aquelas criaturas escondidas pé grande homem mariposa que de fato não são mitológicos porque não são mitos são de criaturas difíceis de se evidenciar então eu não sei se o Godzilla se encaixa em criptozoan ou mitológico mas pegando esse núcleo eu crio a Torro Torronomi modelo Godzilla porque é o nome Torro porque é o estúdio que criou os filmes do Godzilla e dos principais Kaiju então essa palavra Torro poderia ser utilizada para qualquer versão de Kaiju que são aquelas criaturas gigantes que atacam o Japão na qual a criatura Kaiju chave é o Godzilla e cabe certinho em duas silábicas Torro então nasceu Torro Torronomi modelo Godzilla e essas habilidades permitiriam que o Evandrão se transformasse num grande monstro lagartóide o Godzilla e possuísse as habilidades de gigantismo para controlar o seu tamanho ficando cada vez mais imenso a ponto de pisar em embarcações e também o famoso disparo de plasma da boca nossa Zoan maneira pois é Evandrão achei super top para você Zoando Godzilla Bruno Bandeira o eterno Enel foi muito difícil não associar a imagem do Bruno Bandeira do Enel por onde eu conheci o nome de Enel a realmente o Enel o Enel de One Piece e Akumaru com a Gorogoro no Mi meter uma fruta no Guia do Relâmpago para ele fazer mais ainda imersão a imagem do Enel só que eu não quero usar as Akumas no Mi da obra e outra também é bem difícil na verdade pelo que eu conheço pelas gags e brincadeiras do Brunão envolvendo apostas eu queria muito criar algum Akuma no Mi voltada orbitando nesse núcleo que é o de apostas mas eu não consegui porque os poderes ficavam complexos demais e cheios de regra então estavam mais pendentes a habilidades de Hunter Hunter habilidades nem de Hunter Hunter do que de fato um Akuma no Mi Amei o Rosário é a espada parece alguém espiritualmente doutrinado nem parece faz apostas então para preservar esse clima de doutrina de espiritualidade de mitologia e ainda com poderes de eletricidade vamos de uma das ondas mitológicas que eu criei que é uma das minhas preferidas ninguém chegou a conseguir usar no meu RPG aqui que eu tenho na minha terra mas eu amo ela e vai para o Enelzão porque acabou que já que não pode virar um deus do trovão tori 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 no mi modelo thunderbird modelo pássaro trovão é uma lenda nativa americana do pássaro do trovão eu também estou colocando como mitológico mas tem documentários mostrando que possa ser criptozoologos já que tem certas filmagens da ave na qual seria uma ave grande e suficiente para provocar barulhos fortes com seu bater de asas semelhantes a trovões então os indígenas colocaram a imagem de pássaro trovão por ser uma ave que ao bater as asas produz esse som existe uma filmagem comparativa que eu tive acesso a ela mas eu acho que eu não vou conseguir botar aqui que seria uma ave gigantesca filmada na qual foi comparada e saiu-se bem maior do que um urubu rei bom, mas por que eu estou casando esse pássaro com o Enel com o Bruno porque como ele está trajado aí com os rosários sem camisa como eu falei que passa a imagem de espiritualidade de doutrinação e eu quero dar a ele novamente poderes elétricos já que pra mim ele sempre vai ser o Eterno Enel então Tori Torinomi modelo pássaro trovão assim como o Marco é uma fênix uma ave envolvida em chamas ele seria uma ave envolvida em ralhos suas penas exalariam eletricidade ele chegaria voando assim com um alto barulhão como se fosse o céu rasgando daria um mortal se transformando em humano de novo e cortaria com esse facão com esse espadão que o Kaique desenhou pra ele Tori Torinomi modelo Thunder B nossa essa ficou legal demais Felipe Honório se o Bruno Bandeira é o Eterno Enel pra mim que acompanho o trabalho dele desde as antigas Felipe Honório é o Eterno Ace só conheço só conheço por Ace adoro a maneira que ele se expressa e que se comunica sobre determinados assuntos sobre vários assuntos para casar ainda a imagem de Ace a ele até no desenho dá pra ver que tem um Ace de fogo do lado dele a vontade de meter o Mera Mera é imensa mas eu prometi criar as frutas então tem que ser alguma coisa assim como eu fiz com o Enel que assimile ele a calor a fogo mas o que sobrou porque tanto o Oda quanto a galera dos filas adoram mexer com o calor com o fogo temos várias frutas com esse núcleo temos a Mera Mera Nomi fogo Magma é magma temos a de calor temos a Atsuatsu Nomi fila do calor Netsu Netsu Nomi a fruta do ovo e fruta do calor Nepo Nepo Nomi outra fruta do calor só que do teatro então vou meter calor vou meter fogo eu vou meter uma das Akumas Nomi mais absurdas que eu já criei aqui no meu RPG da minha cidade como os inscritos já conhecem Roshi Roshi Nomi fruta da estrela fruta do astro isso aqui é pra Almirã Sakumanomi dá a capacidade dele se inflamar como uma estrela e em volta de um determinado rei de uma determinada área próxima a ele tudo fica num calor descomunal capaz de derreter até aço é muito quente absurdamente quente fora as várias licenças poéticas por ele não ser teoricamente o fogo e sim um astro e sim uma estrela flamejante ele poderia ter golpes de fogo em si inflamar o corpo poderia ter ataques que se lembrassem estrelas cadentes o Stardust que é muito usado no Japão essa ideia do pó de estrelas alguma habilidade com pó com uma névoa luminosa feita com a poeira das estrelas e até conceitos mais complexos dependendo da liberdade poética do autor que for bulir com isso como a hipergravidade de um astro essa fruta é absurda nos meus RPGs eu coloco geralmente ela para o albirante que representa a coloração laranja eu assim que eu fazer o apoia-se o patrão eu vou querer criar um âmbito na qual vocês possam jogar os meus RPGs pelo menos online permita meus inscritos acessarem como recompensa aí a possibilidade de jogarem meus RPGs online narrado por mim já fica o convite para todos os youtubers que eu estou falando aqui já pensou a viagem nossa eu ia ficar muito feliz nós todos nos reunimos e jogarmos um RPG todos juntos de One Piece já pensou nossa seria muito louco juntar essa galera e narrarmos meus RPGs pois é Felipe Honoro homem estrela homem astro absurdo Felipe Dios não podia faltar o Kaique não conhecia o Dios o que? você tem que desenhar o Dios folhar nele mostre o trabalho porque a galera que me conhece já sabe há anos eu já fiz até uma homenagem a um romance da OTV aqui no canal está nos vídeos mais antigos porque eu gosto muito do Dios eu tenho muito apreço pelo Dios se você não conhece o canal do Dios ainda assim como da galera que está na descrição vai lá conhecer porque o Dios contribui bastante para a comunidade do One Piece no Brasil o Dios traduz oficialmente o mangá do One Piece o mangá que você compra na panina você lê foi o Dios que traz ele manja do japonês com domínio o Dios conseguiu fazer um projeto que ele foi para o Japão levando várias cartas de fãs incluindo a minha e desenhos dos fãs e um desses desenhos chegou na mão do Oda chegou na mão da edição não sei mas está cravado agora em um dos volumes de One Piece oficial lá do Japão Oda pegou o desenho colocou no mangá nossa vocês tem que conhecer o Dios fora que na minha análise pessoal o Dios para mim é a pessoa que mais tem o domínio da obra mais compreende sim todo mundo tem coisas ricas a oferecer mas a minha visão é que incluindo eu todos nós o Dios tem o domínio da obra de trás para frente então você tem que conhecer o trabalho dele ele manja muito do One Piece e para quem já conhece o trabalho dele é super fã da Diva Gargalhante e o Flamingaço o Duflamingo então tinha que ser associado a imagem do Duflamingo tá aí o desenho o pompom tinha que ser rosa tem que ser a imagem do Duflamingo então para preservar para não desplagiar a identidade do Duflamingo para o personagem que o Kaique desenhou dele aí eu vou criar um Akumanomi que lembre ainda mais o Duflamingo Akunikuninomi que é a fruta da seda ele poderia produzir fazer fabricar linhas de seda tecidos de seda que nem um bicho da seda ele poderia fazer pelas pontas do dedo para emular as habilidades do Duflamingo o Parasite que controla as pessoas poderia fazer da boca poderia até juntar as linhas para fazer fortíssimos tecidos de seda quem sabe a licença poética do filme de ouro que eu não me lembro se é japonês mas é uma linha de seda luminescente como ouro e tão forte quanto ouro se o Duflamingo tem um Goshikito para lançar linhas de cinco cores o Duzão aqui vai ter uma linha dourada uma linha de ouro que no Kino no Mi fruta da seda e por último só falta eu essa parte que vocês já vi todo mundo prestava já fecha o vídeo não fica até o final veja eu aqui eu analisando o meu próprio desenho aí o Kaique desenhou o Ginko Tarsiano eu estou muito reservado e confiante aqui nesse desenho eu estou meio fechado não sou tão fechado assim e tal a imagem que eu tenho de mim mesmo é que parece que eu vou dar uma facada em alguém a qualquer momento não sei porque eu extraio isso da imagem desse desenho e olha o tamanho desse espadão uma facada dessa dói o pessoal no Whatsapp nas redes sociais nos grupos aqui quem é mais do nicho do canal me assemelha muito fica brincando do Katakura até tem umas edições que eu adorei essas edições que foram feitas pelo D feitas por desenhistas por aí que a gente batizou de Katakutácio porque dizem que o meu haki é bom para acertar teoria a gente acerta bastante aqui no canal então já que o Katakuri preveu o futuro um pouquinho vamos fazer a imagem que prevemos o futuro também um pouquinho e acertamos algumas teorias aqui no canal então minha imagem está mais relacionada ao Katakuri só que o Kaique não sabia então não me desenhou de Katakuri por causa do chapeuzinho me desenhou como Lau mas ficou ótimo agora fruta teoria do espelho analisar os outros é fácil assim mesmo seria difícil a minha característica principal eu acredito ser um pouco seria o Kenbu seria o Haki a Gag aqui do canal é o Haki da percepção só que isso não é fruta eu não vou criar uma fruta do Haki uma fruta da percepção também não então eu criei algo combinando com uma característica pessoal que quem me conhece sabe que é empatia ao conversar eu sempre procuro tentar entender o outro lado eu nunca sou sim ou não eu tento compreender o contexto tento me colocar no lugar da outra pessoa isso corriqueiramente eu tento fazer com as pessoas que eu conheço ou com as pessoas que eu interajo então uma fruta que unisse o sensorial com o ato de empatia de tentar entender o outro e nasceu Seksekinomi que é um termo utilizado para conexão ou até mesmo para vida mútua eu ia utilizar palavras como Rinkurikunomi de link mas o nome não dava ou Yumi de laço só que também não dava esse termo ficou melhor Seksekinomi representa conexão ou vida mútua qual seria a habilidade? ao tocar em uma pessoa eu ficaria ligado a ela com uma certa conexão e isso me permitiria preditar algumas ações delas quando ela fosse fazer algo eu simultaneamente agiria já está um pouco além de uma previsão eu não estou vendo eu estou sentindo o ato dela tentar realizar seria o ato de insintonia eu saber que isso vai acontecer o meu corpo se enciente se mexer imediatamente simultaneamente a ação dela olha que coisa maluca poderia sentir o estado emocional da pessoa compartilharíamos constituições e vigor toquei em uma pessoa bombadona me sinto super saudável e também compartilharíamos o life a vida o que seria a desvantagem disso se ela me fere ela é ferida também na mesma proporção mesmo local não estou limitado a uma pessoa posso sair tocando em várias pessoas e com várias aptidões com várias habilidades minha maestria e memória corporal replicaria a delas e eu poderia tentar me tornar um guerreiro melhor em combate essas são as Akumas no Mi esses são essa é a minha homenagem a todos esses youtubers maravilhosos que dia após dia contribuem para o One Piece aqui no Brasil no Brasil não vou dizer no mundo porque quem é gringo também assiste os canais dos caras então se inscreva lá no canal de todo mundo espero que eles tenham assistido alguns deles com o tempo tenham assistido tenham gostado você aí o que achou das Akumas no Mi o que pensa do pessoal comenta aí nos comentários vamos brincar mesmo e procurem o trabalho do Kaique Nandau que ele manda muito bem no desenho um abraço a todos vocês galera e valeu e valeu